Boa noite pessoal, colocando o tema da live. Tentando fixar aqui, eu não consigo, calma aí. Tema. Não consigo fixar o tema da live, vou tentar a última vez, tá? Ah, não consegui. Bom, boa noite a todos. Hoje eu não sei o que tá acontecendo, porque eu não consegui fixar o tema da live, geralmente tenho conseguido. Ai, que bom que você gostou das aulas de administrativo do João. Vou passar esse feedback pra ele, viu Ju? Sejam todos vocês muito bem-vindos. A ideia da live hoje é tratar da segunda fase da prova do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O ponto de corte tem oscilado entre 69 e 70. E, em razão disso, né, a necessidade do nosso estudo. Bom, pessoal, preste atenção aqui. Eu tô com a análise que a gente fez de provas anteriores, né, que a gente já está fazendo. Essa é a ideia. E eu quero conversar com vocês sobre isso. Pode ser? Bom, vamos lá? Sejam todos vocês muito bem-vindos. Então, eu tô aqui e a gente vai discorrendo sobre a temática, a partir de agora, segunda fase do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A prova é passível de recursos em algumas matérias, eleitoral, constitucional, empresarial. Nós já soltamos. Conversei com a Lorena hoje. Hoje, ela entende que, em processo penal, não há grandes chances de provimento de recursos. Chei um. Quem fez 67 pontos? Gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Procuro trabalhar com honestidade intelectual e me colocando na posição do aluno. Então, assim, o que eu penso, tá? O que eu penso? Eu penso que se o ponto de corte é 70, quem fez 69 deve se preparar pra primeira fase. Quem fez 68 deve aguardar o resultado. Estou dizendo, se o ponto de corte esperado é 70, então é isso. Então, até um ponto abaixo do ponto de corte, eu acho que o aluno deve iniciar os seus estudos. Dois ou mais pontos. Aí, eu penso que o aluno pode continuar estudando, acompanhando, evidentemente, mas estudando pra primeira fase. E se sair o resultado, ele foi aprovado, que ele foi beneficiado com anulações, aí ele faz uma imersão em segunda fase, vai estudar a sentença ao máximo, vai estudar humanística ao máximo e vai pra prova. Quer dizer, me é conveniente dizer pra você que fez 67 pontos, por exemplo, ah não, vá lá e faça a segunda fase, inclusive com a gente, mas eu não consigo pessoalmente, e é uma questão, assim, inclusive, principiológica. Não vou recomendar isso. Agora, você sabe as questões que você errou e entende que essas questões devem ser anuladas, que o gabarito tá errado, você já viu, uma contraria a letra da lei, outra contraria entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal ou do STJ. aí é uma decisão sua. E aí é um caso pessoal, particular, quer dizer, você analisou e chegou a essa conclusão. Em assim sendo, aí eu acho que é válido você fazer. Mas assim, em caráter geral, creio que até um ponto abaixo do ponto de corte esperado dê pra fazer a prova. A prova de Minas tem essa peculiaridade das questões passíveis de recurso, o que significa que a gente pode ter uma surpresa no resultado da primeira etapa. Eu não digo uma surpresa do ponto de vista do ponto de corte, também pode acontecer isso. A gente pode ter um ponto de corte que suba em razão das anulações. Mas mais do que isso, é possível que você tenha uma dança das cadeiras aí. Eu me recordo de um aluno, e aí eu vou dizer os números aproximados, porque dos números eu não me recordo, mas da história eu me recordo. Ele havia feito coisa mais ou menos de 64 pontos e tinha um amigo dele que havia feito 69 pontos. O ponto de corte esperado era de 67, essa história é real. Ele tinha feito 64, o ponto de corte esperado era 67 e o amigo dele tinha feito 69. O que você diz? O que fez 69, muito provavelmente está na segunda fase. O que fez 64, muito provavelmente não está na segunda fase. Então, qual é a recomendação geral? Que o que fez 64, volte a estudar para a primeira fase e que o que fez 69, passe a estudar para a segunda fase. Mas o que aconteceu no caso concreto? No caso concreto, foram anuladas seis questões. Com a anulação de seis questões, o ponto de corte passou a ser 70. E aí, esse aluno meu, que tinha feito 64, aproveitou as seis anulações. Ele foi a 70 e foi para a segunda fase. O amigo dele, que havia feito 69, não aproveitou nenhuma e ficou com 69. E aí, e aí que ele foi reprovado. Quer dizer, isso é uma chance mínima de acontecer. Mas acontece. Então, a gente precisa ter cautela. Mas eu penso que se você está com o ponto abaixo do ponto de corte esperado, você deve estudar para a segunda fase. Até porque, ainda que você seja prejudicado, por exemplo, com as anulações, é um estudo que você muito brevemente precisará dele. Porque certamente você estará na segunda fase. Gente, magistrado em construção. 63 está um pouco distante do ponto de corte esperado. Mas é uma boa nota. E eu quero destacar, do ponto de vista estrategista, de estratégia, o seguinte. O sujeito que fez 63, 64, 65, 66, tem grandes chances de aprovação em um próximo concurso. Tanto em São Paulo, quanto no Mato Grosso. Eu acho o estado do Mato Grosso uma grande oportunidade. Que eu estou vendo muita gente deixar passar. As pessoas se sentem confortáveis em abdicar a chance do TJ do Mato Grosso. Porque já temos aí a notícia formalizada pelo Tribunal de São Paulo de uma prova ainda neste ano. Mas deixa eu te dizer uma coisa. E o TJ do São Paulo tem 309 vagas. O TJ do Mato Grosso é uma grande oportunidade. Especialmente porque tem muita gente confortável com a notícia do TJ de São Paulo. E que não vai prestar TJMT. Então, se fosse eu, eu prestaria. É um estado muito bom. É um estado muito rico. É um estado que vale a pena morar. Então, assim, é como eu penso. 70 pontos, nesse momento você está aprovado, viu? Jus, meus parabéns. Quer dizer, a anulação ou não, é dependendo de cada caso. Bom, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Vamos nos aprofundar nessa temática da segunda prova. A da segunda etapa. Depois eu vou abrir pra perguntas. Mas eu estou totalmente tranquilo. Eu tirei essa parte da noite pra conversar com vocês. Tá bom? A gente vai ter duas provas escritas nessa segunda fase. Que vão ser realizadas em Belo Horizonte. O edital já traz, inclusive, as datas que estão previstas nessa prova. Em novembro a gente já vai falar sobre isso. Primeiro detalhe interessante. É que as provas vão ter quatro horas de duração. Tanto a prova discursiva, quanto as provas de sentença. Em relação à prova discursiva, são cinco questões discursivas e cada uma valendo dois pontos. O que que eu preciso entender com base nisso? Eu preciso entender o seguinte. Quatro horas significa quanto tempo? Quatro vezes sessenta, duzentos e quarenta. É isso ou não é? É. Tire quarenta minutos. Tire esses quarenta minutos. Que vão significar uns oito minutos por questão. Oito minutos por questão. Tire. Pegue duzentos minutos e divida por cinco. Isso significa que você tem quarenta minutos por questão. A partir de agora, quando for resolver uma prova discursiva, não leve mais do que esses quarenta minutos por questão. E geralmente, as respostas na prova discursiva de Minas Gerais são respostas mais extensas. Por isso que são cinco questões discursivas, dez pontos. Cada uma valendo dois pontos. Tudo bem? Tudo bem. O segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção. Por gentileza, passe a simular exatamente a prova. A gente lançou o curso da segunda fase do TJ de Minas Gerais. Evidentemente, vai observar o padrão de prova lá. Evidentemente, vai observar o perfil de cobrança de lá. Mas o que a gente percebe? Às vezes, a gente manda uma questão que é uma questão bastante difícil. Priscila, aí é o seu caso. Tem que ver como é que estão em relação às passíveis de recurso. Como é que você está, ok? O que a gente percebe? Depois eu vou abrir para perguntas e aí a gente vai conversar. Todo mundo, tá? Como é que funciona? O que acontece? A gente manda a prova. E aí? E aí o aluno manda a resposta. Para a gente corrigir. Porque a correção é individualizada, né? E o nosso corpo docente há vários juízes, né? Inclusive, tem que adicionar mais um. Que é um grande amigo. A gente pega a prova do aluno e o sujeito respondeu uma questão dificílima, perfeitamente. Preencheu todos os itens do espelho. Vai tirar a nota máxima, que no caso de Minas Gerais é 2. Quando você vai ver, o sujeito pesquisou a resposta. Pôs lá no Google, encontrou o artigo e escreveu com base no artigo. O que esse sujeito tá fazendo? Ele tá se enganando. Então, na hora da prova, você não vai poder. O edital diz aqui, a gente vai passar por isso. Você não pode levar doutrina, você já sabia disso. Legislação comentada, súmulas. Então, é você e você e um vadimérico. Vadimérico que eu recomendo. Vadimérico da RIDEL. Ou RIDEL, como você preferir chamar. É o que eu recomendo. É o mais completo. Quando eu tava no oitavo período da faculdade, eu passei pra segunda fase da magistratura do estado de Goiás. E eu fui fazer a prova da magistratura. Eu me recordo que eu fiz 53 pontos. Tinha que ter feito 60 pra passar. Não passei na segunda fase. Mas uma das perguntas, acho que era a primeira, salvo engano, era sobre o estatuto da magistratura. Uma pergunta sobre o estatuto da magistratura. E eu não tinha ideia de como responder. E aí, nesse caso, o que que aconteceu? Eu não respondi essa pergunta e perdi essa pergunta. Quando eu saí da prova, eu encontrei uma amiga, que hoje é juíza em Goiás, que inclusive passou, foi nesse concurso, chamada Bianca. E eu disse, Bianca, não tinha o estatuto. A gente tinha passado os dois pra delegado. Ela passou comigo pra delegado. E aí ela passou no concurso seguinte pra juiz, ficou meses como delegado e foi ser juiz em Goiás. E aí ela disse, Samer, é porque eu tô com um vadimé com o da Hidion. E o seu, que era o meu era da Saraiva, nada conta, nem sei como é que tá o da Saraiva hoje. Não tinha o estatuto na época. Deve ter hoje, não sei. Na época não tinha. Então, assim, o da Hidion é o mais completo. O que eu acho mais fácil de manusear é o da Saraiva. Mas o mais completo é o da Hidion. Pelo menos é a minha percepção. É o que eu recomendo pra você. Tá? E aí, gente, o que eu digo pra você? Pegue um vadimé com. Compre um vadimé com o ovo. Porque o seu, às vezes, tem anotação. Pra que você vai criar uma dor de cabeça pra prova? Agora, se não tiver anotação, você acabou de comprar, não tem problema. Comprou o vadimé com? Comprou. Você vai fazer a prova discursiva? Voar. Pegou a prova do seu paiúrio e recebeu. São cinco provas. O que você vai fazer? Você vai sentar no seu quarto, no seu escritório, na biblioteca, no centro de estudos e vai simular a prova. Vai pegar uma água, caneta, um rascunho. Vai fazer alguma coisa no rascunho e vai passando como se fosse pra folha de respostas dentro do tempo de prova. Samir, cheguei na questão três. Eu não tenho ideia da resposta. E aí? E aí que você vai inventar a resposta. Vai construir um raciocínio jurídico. Vai se valer do vadimé com pra buscar um termo legal que se assemelhe a isso. Vai prestar atenção na raiz etimológica dos termos. Porque a partir daí você consegue desenvolver e ter a ideia. No meu concurso de delegados, por exemplo, perguntaram sobre cegueira deliberada. Isso foi em 2008. Eu não sabia o que era cegueira deliberada, mas imaginei o que fosse cegueira deliberada no crime de lavagem de dinheiro. Porque essa era a pergunta. E respondi e acertei. Então você vai buscar a raiz etimológica. Você vai buscar no seu vadimé com um índice remissivo. Você vai buscar na lei a resposta. No meu concurso TJTFT perguntaram sobre duplicata virtual e eu não sabia. Então eu fui na lei, procurei tudo que podia ser de duplicata e fui escrevendo. E tirei acho que metade da questão, uma coisa assim. E aí você vai desenvolver isso. Por quê? Essa habilidade de construir respostas quando você não sabe a resposta É uma habilidade muito cara à sua pessoa nessa segunda etapa. Então você precisa desenvolver essa habilidade. Baseado no seu raciocínio jurídico, capacidade de construção do seu raciocínio jurídico. Mal ou bem, você tem pelo menos uns 10 anos, mais ou menos, aí de vida jurídica, de convivência com a ciência jurídica. Então você já tem uma capacidade de construção de raciocínio jurídico. Você vai se valer do vadimé com o que você tem e você vai se valer também da raiz etimológica dos termos. E aí você vai desenvolver a sua resposta. Sempre dentro do tempo estimado. Tudo bem? Tudo bem. O segundo ponto para a prova discursiva é o seguinte. Gente, se você souber a resposta, responda. Comece respondendo. Eu sempre digo, olha, se perguntarem o que é mutação constitucional, e aí você pega o concurso de 2011 do TJ de Minas Gerais, uma das perguntas da prova discursiva foi o que é mutação constitucional. Se você sabe que é um processo de alteração informal da Constituição, trata do inciso 2, 10, nesse caso, o que você vai fazer? Você vai responder diretamente o questionado. Em seguida, você vai discorrer sobre o tema, falar tudo que você sabe sobre o tema, até porque a prova trará espelho. E isso é muito bom, porque isso faz com que haja um critério objetivo de correção e faz com que você consiga pontuar desde que preenchido os requisitos do espelho. Isso é muito bom. Na minha prova do TJDFT, houve quem não tivesse terminado a sentença penal e tivesse conseguido, né, e conseguiu ser aprovado na sentença penal. Por quê? Porque havia preenchido pontos do espelho suficientes para alcançar nota 6. Então, é importantíssimo que você tenha essa consciência. Segunda fase do TJMG é o tema da live, tá? Vamos lá. A primeira prova escrita, então, é essa prova discursiva, com cinco questões discursivas, em que será cobrado o conteúdo, que você já foi cobrado na primeira fase, e também formação humanística. Deixa eu te dizer uma coisa sobre formação humanística. O Juliano Alves é uma referência quando o assunto é formação humanística. Ele é um sujeito extremamente sério e didático. Ele é formado em Direito e formado em Sociologia, mestre em Sociologia pela UNB, trabalha no Tribunal de Justiça na segunda instância, assessorando um desembargador, ele é professor universitário, ele é muito, muito bom. O que a gente fez em Ceará, e agora está fazendo em Minas Gerais, foi uma experiência muito válida no Ceará, e que a gente implementou aqui. Primeiro lugar, o aluno vai ter o equivalente a 20 aulas de 30 minutos de humanística. Primeiro ponto. Segundo ponto, é que ele tem um material teórico que o professor vai fornecer para ele. É um material extenso. É um material que, por vezes, tem 500 páginas. Mas é um material completo. O aluno não precisa sair daquilo ali. É impressionante os feedbacks que a gente recebe em relação ao Juliano. É um sujeito muito sério e, assim, eu me sinto muito honrado de tê-lo com a gente, de verdade. Em terceiro lugar, foi o que a gente fez no Ceará e se mostrou muito eficaz, a gente criou uma contagem regressiva para a segunda fase. Então, na semana da prova, você vai ter uma lística durante 10 dias no curso. Na semana da prova, são 20 aulas de 30 minutos, né? Na semana, claro, vai ter a análise dos examinadores, das suas obras. Isso tudo vai ter. Perfil, temas, o que eles cobram, sobre o que eles escreveram, ok? Ele é um cara muito sério e didático mesmo. Obrigado, Jorge. Jorge concordou comigo. E aí, na semana, a gente vai fazer uma aula de revisão. Duas horas de humanística na semana da prova, que é o equivalente a quatro aulas de 30 minutos. Então, somando de humanística, nós vamos ter 24 aulas de 30 minutos. 24 videoaulas. Cada videoaula tem 30 minutos. Em matéria de sentença, a gente também coloca, na semana da prova, quatro aulas de 30 minutos com a Lorena, de sentença penal, e quatro aulas de sentença cível, com o Jailton. Ok? Na semana da prova, como revisão para o aluno e para a prova. Mas, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu te dizer uma coisa. Bom, é o seguinte, pessoal. Vamos prosseguir aqui. Aí, a segunda prova escrita é uma prova de sentença cível, né? E uma de sentença penal, com duração de quatro horas. Deixa eu te dizer. Aqui, a gente tem mais um ponto de destaque. É que, na verdade, a gente tem quatro horas apenas para fazer a sentença cível. Quatro horas para fazer a sentença penal. Eu tive a curiosidade de analisar também a sentença cível do último concurso. Esse último concurso que, inclusive, eu conversava há pouco com a Luciana, que foi minha aluna, que hoje é juíza em Minas Gerais. Esse último concurso, que foi em 2013, 2014, as pessoas demoraram um pouco para tomar posse. Mas eu analisava a última sentença cível e eu destaquei alguns pontos. Primeiro, que a sentença cível de 2014, eu, pessoalmente, achei ela bem tranquila. Era uma ação declaratória de inexistência de débito, combinada com indenização por danos morais. Esse é o primeiro ponto. O que tinha de destaque aqui? Primeiro, eu achei uma sentença relativamente simples. Em segundo lugar, apesar de você não encontrar isso no edital aqui, na folha de respostas da sentença cível, você tinha até 120 linhas, o que a aproxima neste ponto da prova do TJ do Ceará. Eu estou me referindo à prova de 2003, 2014, mas aqui a gente também tem só quatro horas para a sentença. O terceiro ponto é o seguinte, não houve a dispensa do relatório na sentença cível do último concurso. Este erro é um erro muito comum, porque o aluno está habituado à dispensa do relatório. Então, ele pensa que toda sentença em concurso dispensa relatório. Mas se não trouxer essa previsão expressa da dispensa do relatório, quer dizer que ele não está dispensado. E se ele não está dispensado e você dispensar por conta própria, a sua sentença é nula, a sua nota é zero. Aqui, na prova de Minas Gerais, o espelho da sentença cível foi muito aberto, muito diferente da sentença penal. Me parece que essa linha é a linha que vinha desde 2011, sendo que em 2011 você tem organizado a VUNESP, em 2013, 2014, você tem organizado a FUNDEP, agora é a Consulplan, mas de qualquer forma é o tribunal, né? Mas você vê que na segunda, no espelho, você tem relatório, dois pontos, olha o espelho da sentença cível. Preliminar, dois pontos e meio, fundamentação, dois pontos e meio, dispositivo, três pontos. Esse é o espelho da sentença cível. Então, assim, se o sujeito errar o relatório e o examinador tirar só os dois pontos, falar, não, não vou considerar que é nula a sentença, vou tirar só dois pontos. Geralmente, consideram que é nula. Aí, ele só pode acertar oito. A nota máxima passa a ser oito, e ele tem que fazer seis. Então, fica bem difícil mesmo. Mas a sentença cível, eu achei particularmente fácil. É, não muito, fácil é uma palavra muito forte, né? Achei mais tranquila. Bom, evidentemente, a correção da sentença cível depende da aprovação na prova discursiva. Na prova discursiva, a comissão do concurso vai considerar o conhecimento sobre o tema, a utilização correta do idioma oficial e a capacidade de exposição. Conversava com a Lívia Caetano há uns dez dias atrás. A Lívia foi nossa aluna, é nossa professora, está no curso do TJ de Minas Gerais. Foi aprovada em primeiro... Já era juíza no Paraná e foi aprovada em primeiro lugar do... Já vou responder, viu, juíza? Mário. Foi aprovada em primeiro lugar do TJ de São Paulo. Eu conversava com a Lívia e ela dizia, Samer, sabe o que eu percebo nas correções de provas? Porque a gente sempre conversa para ver o que a gente pode melhorar. Ela diz, as pessoas têm especial dificuldade em escrever. Então, às vezes a pessoa tem dificuldade em escrever, ela não escreve bem, há erros de português. E isso tudo a gente precisa trabalhar e é preciso que você aprenda a escrever. Porque às vezes é de formação. Agora, você quer uma dica para você escrever de uma forma mais clara? Escreva orações pequenas. Eu acho que 69 tem que estudar para a segunda fase. O ponto de corte está entre 69 e 70. Escreva orações pequenas. Frases curtas. Frases longas. Você tem dificuldade com vírgula. Quem está lendo não consegue te entregar, te entender. E há uma grande chance de você escrever uma redação bem confusa. Se você fizer isso, já ajuda muito. Sobre a prova discursiva. O que estudar? Gente, preste atenção. Aqui, a gente faz um estudo combinado aqui no CPIURES. Então, eu preciso dizer para você. Minha opinião. Tá bom? Minha opinião. Primeiro lugar. Adote o material com o qual você está habituado. Acostumado. Por quê? Porque reler é muito mais rápido do que ler pela primeira vez. É a hora de você revisar. Revisar. Certo? Certo. Não, não. Vamos 300 para a segunda fase. Mais empatados. É a hora de você revisar. Primeiro ponto. Então, você tem que ter o máximo de conteúdo possível nesse intervalo de tempo, que até novembro a gente tem mais ou menos dois meses até a prova. Com essa revisão, baseada no material que você já tem, você vai combinar o estudo de humanística e vai combinar o estudo daquelas predileções dos examinadores. Esse estudo, a gente facilita para você, porque a gente faz a análise da comissão e faz essa análise humanística. Ok? Ok. Tudo bem. O tema da live é a segunda fase do TJMG. Quem tirou 68 tem chance e está com uma nota muito boa, mas vai depender das anulações. É isso, TJMG. Você vai combinar esses dois estudos. E isso a gente vai fazer para você. Vai fazer para você. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Pode ser que o examinador não cobre nada daquilo que ele defendeu em um mestrado, defendeu em um doutorado. Há examinadores que não têm uma atividade acadêmica pujante. Então, é difícil você dizer que o sujeito vai fazer por esse tema ou por aquele tema. Então, aí, ah, perfeita. É, é, Jorge, dá para estudar humanística. Então, assim, você vai ter que combinar esse estudo. Agora, como é que eu estudaria para essa segunda fase? Tá bom? Primeiro lugar, eu estudaria de segunda a sábado. Um dia da semana, mais light. Se quiser estudar num domingo, aí é informativo. Para você se manter atualizado com a jurisprudência, que é um estudo mais leve, mais gostoso. Por isso, inclusive, que a gente está dando esse acesso durante dois meses ao curso de informativos do CPURES para os alunos do TJMG. Domingo, o sujeito senta e assiste às aulas dos informativos, porque a gente pega a decisão e destrincha o que a lei diz e destrincha o que a doutrina diz sobre aquele tema e você consegue perceber como é que o Supremo e o STJ construíram esse entendimento. Segundo lugar, eu faria da seguinte maneira. Eu estou na segunda fase do TJMG. Não estou tentando conciliar com o São Paulo. Não estou tentando conciliar com o TJMG. Eu. Estou dizendo eu. Tá bom? Tá bom. É o seguinte. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu estudo e vou dizer, vamos supor que eu tenha seis horas por dia para estudar. Seis horas de segunda a sábado. Então, eu vou destinar o meu estudo, por exemplo, duas horas por dia para humanística, que é uma matéria que eu sei muito pouco, e as quatro horas para a revisão dos temas que eu sei. Certo? Certo. Eu vou fazer isso de segunda a quinta, ou de segunda a quarta, desta forma. Na quinta, eu vou fazer a simulação da prova discursiva, e aí no tempo restante, que seria mais ou menos de três horas, porque eu tentaria fazer a prova discursiva em três horas, As outras três horas eu destinaria para o estudo das matérias que eu preciso revisar, conforme, inclusive, predileção dos examinadores, enfim. Para, pode, o STJ, o CNJ pode decidir, né, a questão administrativa. No sábado, eu faria a sentença cível, quatro horas, destinaria duas para a humanística. E no domingo, eu estudo, aliás, na sexta. E no sábado, eu destinaria, faria uma prova de sentença penal e duas horas para a humanística. O que que você conclui? Eu estou estudando dez horas por semana de humanística. Esse meu estudo é um estudo composto de trinta horas por semana. Eu estou estudando dez horas por semana de humanística. Estou destinando doze horas, doze não, dez horas, porque eu estou secando aquilo que eu tenho para a prova discursiva, mais ou menos. Dez horas para fazer sentenças e prova discursiva. Então, dez. Dez para a humanística e dez para a revisão das matérias com as quais eu já tenho familiaridade. Por isso que eu tenho que adotar o meu material. Por quê? Porque se eu adotar outro material, eu vou ver muito pouca coisa. Eu tenho que ver o máximo de coisas que eu consigo naquele tempo. Mais ou menos, essa é a ideia. Tá bom? Isso. Eu acho que pode cair civil, processo civil penal, processo penal. Consumidor é um bom tema. Esse ano é ano de eleição e já houve cobrança de direito eleitoral na prova do TJMG de 2011. Você encontra. Empresarial também. Tá? Mas, gente, você tem o domínio dessas matérias também. Você conhece o entendimento dos tribunais superiores. E você tem acesso à lei ali na hora da prova. Bom, os textos de legislação que contenham jurisprudência somente poderão ser utilizados se as folhas estiverem grampeadas. Então, você já leva grampeada aquela parte de súmula. Ah, Guilherme, pode focar com certeza. De súmula para você ir para a prova. Essa é a ideia. Já grampeia tudo para evitar dor de cabeça na hora que você estiver fazendo prova. Agora, a gente tem uma boa notícia aqui. Será aceita a legislação impressa da internet. Entra no site do Planalto e imprime aquela legislação. O que ela não pode ter é comentário. Não pode ser uma legislação comentário. Não pode ter súmula. Não pode ter a doutrina, jurisprudência, exposição de motivos. Isso não pode o edital velho. Mas entrou lá no site do Planalto, imprimiu a legislação seca. Você pode levar para a prova. Ok? E não consta limitação. Ah, pode levar até 10 páginas impressas. Não. Pode levar legislação impressa da internet. Ok? Ok. Não serão corrigidas as questões dos candidatos que extrapolem o número de linhas estipulado para a redação ou dos que responderem as questões em local diverso do demarcado. Isso é importante. Por quê? Porque na última sentença cível de 2014, o cartão de respostas trazia até a linha 120. Então, era preciso ter concisão. Na sentença penal, aí o cartão ia até 200, a folha de respostas ia até a linha 200. Aí o grande drama da sentença penal realmente é o fator tempo. Ok? Ok. Bom, a identificação da prova, dos resultados, vai ser feita em sessão pública. O aluno vai ter acesso, o candidato vai ter acesso à sua prova, ao espelho. Isso individualmente, vai poder apresentar recurso. Gente, essa é uma notícia maravilhosa. Por quê? Porque você já pensou que se tudo der certo, tudo der certo, você passar na prova discursiva sentença cível e sentença criminal, você pode começar 2019 pensando na prova oral? Então, assim, é uma notícia muito boa. Sorria, você está na segunda fase. É outro concurso. E aí, mais ou menos, essa é a ideia que eu quero destacar pra você. Então, essa pode ser a melhor notícia do ano. Comissão do concurso, o edital, traz. A gente vai estudar os membros. E aí, é claro, essa análise é criteriosa. Então, preste atenção. Bom, sentença cível eu já falei. Na sentença penal de 2014, a gente tem dois réus. O João da Silva e o Pedro Oliveira. Eles foram denunciados por roubo majorado por três vezes. Ainda o João foi denunciado por lesão corporal. E o Pedro foi denunciado ainda por dano e desacato. Essas são as denúncias que recaíram sobre eles. Bom, dois réus, basicamente, alguns crimes. Em relação à sentença penal, você tem um enunciado da prova, um enunciado bem maior do que o da sentença cível, bem maior do que o da sentença cível. A sentença cível é uma página. A sentença penal são umas quatro páginas. Mas, do ponto de vista da complexidade, eu também não achei complexo. Você tem, por exemplo, levantamentos de preliminares. A defesa do João traz como preliminar que não é válido o reconhecimento das vítimas feitas por fotografia no curso do inquérito. E é válido. Então, assim, claro, você dispensou aquela formalidade, mas esse é só mais um dos elementos. Isso não impede o conhecimento da ação penal. A defesa do Pedro apontou em preliminar a nulidade por cerceamento de defesa, porque ela não foi designada, intimada, da data designada no juízo deprecado, audiência destinada. Mas tem que intimar da expedição da carta. Então, você tem preliminares que são, assim, tranquilas, que o sujeito consegue, quem está estudando vai conseguir enfrentar e vai conseguir vencer. A grande... Gente, eu vi a prova do Ceará. Eu não vi a prova ainda do Rio Grande do Sul, mas eu dei uma olhada na prova do Ceará. Prova do Ceará, se o sujeito seguiu os 23 pontos da sentença penal, que é esse modelo que eu defendo, que eu formulei, ele passou. Não tem jeito. Então, assim, eu quero ver até os alunos do CPU que fizeram a segunda fase, claro, eles têm que passar na discursiva. Os que passarem na discursiva, eu quero ver na sentença penal. Porque, assim, seguindo os 23 pontos, o sujeito tem que passar. E eu me recordo de um curso que eu fui fazer de prova oral na prova do TJ de Minas Gerais. E nesse curso de prova oral do TJ de Minas Gerais, fui a Belo Horizonte ministrar o curso, havia um aluno que era... Ele estava estudando para a prova oral do TJ do Pará. Mas ele era de Belo Horizonte, né? E estava na fase oral do TJ do Pará. E ele me disse assim, ó, Professor, o senhor não vai acreditar. Eu fui no dia D de sentença que vocês fizeram em Belém. A gente fez presencial na época. E era o dia D. A gente chamou hoje de contagem regressiva. E o ponto de corte seria 60, tá? Mas depende do ponto de corte de todo mundo. Mas via de regra é isso aí. Estou me perguntando a questão do ponto de corte para negros. Mas aí ele disse, Professor, eu nunca tinha feito uma sentença penal. É porque, na verdade, você vai dizer, mas como é que o sujeito foi para a segunda fase? O sujeito não estava esperando ir. Foi beneficiado com as anulações. Ele era assessor numa vara cível. E na vara criminal, eu pensei que era esse criminal e ele não sabia fazer. Ele falou, eu fui, porque eu me descobri na segunda fase. Então, eu fui para o dia D de sentença. E você disse, gente, anotem os 23 pontos. Vá para a prova nos 23 pontos. Antes de entrar na prova, fique lendo os 23 pontos. Quando entregarem a prova, antes de ler o enunciado, escreva os 23 pontos no rascunho. Em seguida, leia o enunciado. E vá fazer a sua prova na segunda leitura. Primeira leitura é para entender o que se trata. Na segunda, você já destaca os pontos mais importantes e começa a sua prova. Seguindo os 23 pontos, porque é um guia. Para você não esquecer de condenar o pagamento de custos processuais, de analisar a manutenção, revogação da prisão preventiva ou decretação. Para você não esquecer de mandar fixar a indenização mínima à vítima, mandar comunicar à vítima, mandar destruir a arma, mandar destruir a droga. Para você não se esquecer desses comandos, que são fáceis e que estarão no seu espelho. Escreva os 23 pontos. Isso muda o jogo. Você acredita que ele foi, fez, tirou 6 e meio, estava na prova oral, até já parado? Então, assim, isso é plenamente válido. Na prova de sentença penal, no final do enunciado, está escrito, é o relatório decidou. Então, acabou sendo dispensado o relatório. Porque o enunciado é o relatório. Na sentença cível, não. Tanto é que, quando você pega o espelho da sentença penal, no TJ do Paraná, o que você tem? Você tem um indivíduo que é... Você tem um espelho que já começa falando da preliminar. Tinha que ser rejeitada por isso, tinha que ser rejeitada por aquilo. E o espelho da sentença penal me lembrou muito, sinceramente, falando do espelho do CPURES, que o CPURES faz em sentença criminal. Porque eu que faço uma das rodadas, né? As outras a Lorena faz. É detalhado. Tem que rejeitar por isso, por isso, por isso. Acaba no espelho. Você sabe, eu tirei 9,88 na sentença penal do TJDFT. Dizem que foi a maior nota da história do concurso. Mas eu não tirei 10, porque na... Na fundamentação da prisão preventiva, eu mantive a prisão preventiva e faltou um fundamento. Mantive por dois fundamentos e o espelho exigia três. E aí eu tirei esse 0,12. Perdi esse 0,12. Mas é prova com o espelho. E aí fica uma primeira dica. Se o crime é grave e o sujeito está preso, arrume fundamentos concretos para mantê-lo preso. Em uma conversa com o ministro Sebastião Reis e com o ministro Rogério Schietti, eles diziam o seguinte. Olha, a gente, por vezes, quer manter preso. Mas tem que relaxar a prisão. Tem que refogar a preventiva. Porque o juiz decreta a prisão preventiva, o juiz na primeira instância, com base em fundamento, em abstrato. Gravidade abstrata do crime. Não dá. Não dá para você decretar a preventiva dizendo assim, decreto para manutenção da ordem pública. Isso não é fundamento. Isso é fundamento, é abstrato. Porque o crime é grave e houve emprego de arma e de fogo. Não, não é assim. Na verdade, decreto a prisão preventiva. Porque o réu está sendo condenado pela prática de três... Eu mantenho a prisão preventiva. Porque o réu está sendo condenado pela prática de três delitos patrimoniais. Ostenta outra condenação transitada e julgada por delito patrimonial. E responde a dois processos por delitos patrimoniais. De forma que a sua colocação em liberdade, neste momento, implica risco à ordem pública. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. É preciso que haja fundamentação em concreto. Porque senão, a sua prisão tem que ser revogada, tem que ser relaxada, se entender que é ilegal. Então, vamos lá. Na prova discursiva, eu tive acesso à prova discursiva de 2011, você tem uma prova discursiva em 2011 de uma prova dissertativa, que foi a prova onde foi cobrada o manístico. Mas você tem uma mescla na prova de questões de fundo teórico e questões de fundo prático. E essa atenção a gente vai ter no curso. Questões de fundo teórico, por exemplo, é fundamentação da absolvição. quando é que comunica, quando é que não comunica, combinado com o fim prático. Para que seja observada essa norma, posso ou não posso impetrar a mandato de segurança. Você tem uma questão eminentemente teórica, questão 2, que diz assim, explique o que é o fenômeno denominado pela doutrina de mutação constitucional. E qual a sua influência no exercício da atividade legislativa, administrativa e jurisdicional do Estado brasileiro? Para falar de mutação constitucional. As questões seguintes eram assim, o juiz do direito da comarca de Belo Horizonte, aí traz uma questão de direito empresarial, traz uma questão de competência em matéria de direito eleitoral, traz uma questão de cumprimento de sentença, e por aí vai. Então você tem todo esse trabalho na prova. Em relação às sentenças, gente, só para você ter uma ideia, no nosso curso, no total, o aluno vai ter o equivalente a 28 aulas de 30 minutos de sentença, aulas práticas e teóricas. Você tem as aulas teóricas comigo de sentença criminal, com Jailton de sentença civil, Jailton, o livro dele é um best-seller na área, mereceu o prefácio do ministro de João Otávio de Noronha, é um livro excepcional. Quando eu estou em dúvida com sentença civil, eu ligo, eu já consulto direto o autor. Mas é muito, muito bom. E a Recíproca é verdadeira. Ele me manda mensagem, a gente diz quando ele está substituindo numa vara penal, criminal, e outra numa civil, e eventualmente a gente troca a ideia. Primeiro ponto é esse. Depois a gente vai ter aulas de resolução práticas, daquelas rodadas. Depois a gente vai ter a contagem regressiva na semana da prova com mais quatro horas de sentença, duas civil, duas penais, atualizando o equivalente a oito aulas de 30 minutos. Então, quando você soma todas essas aulas, você tem oito, oito, dezesseis, mais doze, vinte e oito aulas de 30 minutos de sentença. Aulas teóricas e práticas. É muito bom. Agora, veja você, a prova dissertativa cobrou uma expressão ou um pensamento. O curso começa, agora eu estou sem a data do curso, eu vou até olhar para você, mas ele deve começar muito brevemente, deixa eu te falar, tá? Mas eu quero destacar para você a questão de humanística do concurso de 2011, que eu achei bastante interessante. O curso começa dia 17 de setembro, então daqui a dez dias, ok? Os livros você encontra no site da Juspódio. Os Dois Montes e Estrada da Vida, na verdade, chama, o livro passou a ser chamado de Conselhos do Dr. Miranda, tá? Dia 17 do novembro, aí o pessoal já me ajudou a responder. Prova de... Olha a dissertação de 2011. Traz um trecho do livro O Tempo Perto, de Fernando Francesco Carnelucci, e diz assim, abre aspas, À medida que se avança pela estrada da jurisprudência, mais e mais o problema do meta jurídico desvela a sua decisiva importância. O jurista convence-se cada vez mais de que, se não sabe, se não o direito, na realidade, não conhece nem mesmo o direito. Disserte sobre essa assertiva. Serão considerados o uso escorreito da linguagem, a capacidade de síntese e a profundidade do conhecimento demonstrado. Então, basicamente, essa foi a questão de humanística de 2011. Gente, humanística é uma matéria em que as pessoas têm muito medo por dois motivos. Primeiro, porque filosofia do direito, sociologia do direito, psicologia, enfim, são matérias que na faculdade a gente não vê. Ou não vê direito. Ou vê quando acabou de entrar. E aí não dá importância. Então, a formação é uma formação muito deficitária. Mas se você assistir às 24 aulas de humanística, de 30 minutos cada, do Juliano, se você ler o material, e ele é um sujeito bastante acessível, gente, o Juliano, você terminou a aula dele, você pode mandar um direct pra ele no Instagram, é, é, Grã, tem que ver o nome dele lá, é, Grã Bejú, acho que é isso o nome do Instagram dele. Mas você encontra nas nossas postagens, quando fala de humanística, tá marcado ele. Ele é um sujeito que vai responder com a maior atenção. Pode mandar e-mail, que ele vai responder com a maior atenção. E ele sabe tudo. É um cara muito, muito, muito preparado. E extremamente didático. Se você prestar atenção na aula dele, agora no Ceará e no Rio Grande do Sul, ele acertou as questões. Então, assim, já vou responder as perguntas. Isso vai te dar embasamento pra fazer a segunda fase. Agora, se você seguir isso tudo, a gente tá tratando de um sujeito, analisando a prova de Minas Gerais, ou uma prova factível, que se o sujeito estudar adequadamente, ele tem grandes chances de aprovação. Ok? Pessoal, em relação ao curso, o curso já foi lançado, vocês já tiveram acesso ao curso, vai ter aula de estratégia de estudos, vai ter a disponibilização das aulas de humanística, mas, em resumo, a gente tá tratando de 12 provas, 9 com correção personalizada, 28 aulas de sentença, 24 aulas de 30 minutos cada, de humanística, acesso ao curso de informativos, pra você assistir aos domingos as aulas de informativos e ir pra prova, as aulas do curso de informativos, eu digo sem medo de errar, são maravilhosas, pergunte pra quem faz. Acesso ao curso de primeira fase TJ de Minas Gerais, para que você eventualmente possa assistir a aulas dessas disciplinas tradicionais, digamos assim, com as quais você tem maior dificuldade. Bom, eu vou aproveitar aqui, é claro, as aulas de humanística serão gravadas especificamente pro Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de acordo com o edital, de acordo com aquilo que o professor entende que estará. O preço, o curso já tá no valor mínimo, e assim, é o curso mais completo que você vai encontrar, e é por isso que fica difícil mexer em valor, viu, Valuk. Pessoal, agora eu vou abrir pra pergunta, se tiver alguma pergunta, se não, aí eu vou me sentir tendo completado aqui a intenção de explicar pra você, de conversar com você sobre a segunda fase. Digo mais, pretendo, e tenho esse compromisso com você, de fazer uma live sobre pontos principais da sentença penal também, pra ajudar as pessoas que vão prestar Minas Gerais e poder esclarecer eventuais dúvidas, porque aqui a gente tem essa possibilidade de interação. Não há mais tempo pra estudar pra doutrina. Sendo assim, é possível usar o material em PDF fornecido juntamente com as aulas em vídeo? Sim. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente acabou de atualizar penal geral e não tem desconto no curso. Penal geral e empresarial. E essas duas matérias estão impecáveis e dá pra usar o material do curso assim. Olha, eu vou te dizer, empresarial o que eu faria. O material do curso do CPU acho que tem 180 páginas de empresarial, que são as aulas do André Santa Cruz, as oito aulas que ele gravou pro curso completo do MAJ18. Então assim, se você ler isso, você vai muitíssimo preparado pra Minas Gerais e esse material eu vou pedir pra disponibilizarem sim. Vale a pena tentar conciliar a primeira fase? Olha, se você é aluna do MAJ18, continue focada no MAJ18 e faça o curso do TJMG. Não é possível fazer MAJ18, TJSP e curso intensivo do TJ de São Paulo. Minha opinião, estudando pelo MAJ18 você já está se preparando pra primeira fase de São Paulo. Agora, se você é aluno só do MAJ18 e não vai fazer o TJMG, aí você pode, dependendo da sua carga horária, também fazer o intensivo do TJ de São Paulo. Qual a sua opinião? Olha, a partir de 68 pontos tem chance de ir pra segunda fase. 66 tem? Tem, depende das anulações. Agora, a partir de 68 as chances são muito boas. quem está com 60, então, aí, Mariana, tem que ver, porque aí é uma particularidade. Geralmente, o ponto de corte pra negro é de 60, mas pode ser que seja um pouco maior nesse concurso. Com certeza, o curso é específico pro TJMG, mas há em absoluto o que você aprender de sentença, se sentença penal, de humanística, você vai aplicar em outras segundas fases pra magistratura, sem sombra de dúvidas. 74, posso esquecer tudo e pensar só no TJMG? Olha, 74, Vinícius, você está com os dois pés na segunda fase do TJMG. Você vai, meus parabéns pela Vick, né? Você está na segunda fase. Vale a pena estudar com 69 sem dúvidas. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, Vick, quem faz 74 pontos nessa prova de Minas Gerais tem que coercitivamente prestar todas as provas de primeira fase que aprirem, porque você deve passar em outras primeiras fases quando você for prestar, mesmo que você esteja focado na segunda fase. Então, preste segunda fase, tá? eu digo que eu faria um plano ciente, porque o que acontece muitas vezes na segunda fase é... 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 aí eu acho que vale a pena tirar essa dúvida com a comissão do concurso, Jonathan. É... Bom, vai ter material em PDF de todas as matérias, Vanesca? Pode ter certeza. 74 com medo não dá, pelo amor de Deus, gente, 74 você está na segunda fase, viu, Guilherme? Pode ir pra segunda fase, já está na segunda fase, mesmo que anule e tal, você está na segunda fase. é... isso, o material atualizado do CPU já estará nesse curso, viu? E aí a gente já coloca o material que... e o material que fosse sendo atualizado também vai ser colocado, mas os materiais que foram atualizados já agora também já estarão. é... eu faria pra segunda fase, porque o que acontece? Ó, eles vão encerrar a nossa live, eu tenho dois minutos. É... o que que eu faria? Primeiro, não se desespere, não dá pra estudar tudo, você tem que ser realista, não dá pra estudar tudo ou você não vai se desesperar. O que que você vai fazer, então? Você vai pegar e vai distribuir o seu tempo de forma estratégica. Sentença penal, sentença cível, humanística, matérias gerais de revisão, simulação de prova de discursiva. Faria dessa forma, ok? Olha, a Larissa, eu vou consultar especificamente essa questão da... das cotas e do impacto que isso gera e eu falo pra você. Faço questão de olhar, tá bom? Ó, a nota de corte pra cotiza tá em 63 em busca de um sonho acaba de nos dizer. Ah, ok. Ok. Eu acho que eles devem fazer umas duas listas, mas aí a gente precisa confirmar. Pessoal, o Instagram tá me informando que eu tenho 51 segundos pra encerrar a live, senão eles vão encerrar automaticamente. Então eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, dizer que pra mim é uma honra ter a confiança de vocês aqui pra que a gente possa conversar. vocês que estão na segunda fase, meus parabéns, o concurso é outro, agora a gente só tem as pessoas que têm grande conhecimento jurídico, já estão preparados do ponto de vista jurídico pra tomar posse. Esqueçam o sentimento de fraude e continuem estudando. Contem com a gente, qualquer dúvida pode mandar e-mail, inclusive pro meu e-mail pessoal, contato arroba samaraj ponto com ponto BR e vamos até a data da posse. Um grande abraço, uma ótima noite e até mais. Tchau, tchau pessoal.